A CIDADE NO BRASIL Ele acertou Primeiro eu vou dizer o que vai acontecer Eu estou ainda emocionado Vinho que venceu Vai escolher Ao longo da semana Ao longo dos próximos dias Qual vai ser o tema Da próxima competição Eu acho que eu vou Perder na próxima Não caia nessa conversa Vinho fala, fala e na hora Vocês sabem, aquela história do Se fiz de morto E aí galera da Página Universidade do Esporte Estamos de volta para o nosso quiz E hoje O campeão da última edição Gustavo Souza Obinho Foi desafiado Pelo Antônio Antônio Medeiros Eu já falo? Não, ainda não Que bom Que bom Que bom, coisa boa para os bastidores Foi bom E cada um agora vai Fazer as honras Aí da casa Começando pelo Binho Campeão Vá lá Binho Sou anfitrião Nessa disputa Venci o outro Antony Na primeira partida E ele me desafiou Para um tema que eu acho Que eu vou entender Eu espero que Que dê certo Eu estou confiante Eu estou confiante Nessa partida E aí Antony Você está confiante? Eu estou um pouco confiante Vim para ganhar os três pontos Em cima do Binho E fazer a alegria Do time do Antony O Antony perdeu Eu vou aqui para ganhar hoje Vai tentar pelo menos Igualar esse embate aí Então o tema Do nosso quiz hoje É Copa do Nordeste E aí? Quem será que vai ganhar? Bom, a primeira pergunta É a seguinte Quantas vezes A Copa do Nordeste Teve como final Em Bavi Alternativa A 1 Alternativa B 2 Alternativa C 3 Alternativa D 4 Vamos lá galerinha Já sabe? E aí Binho Vamos, vamos Vamos virar aí As respostas B C E o Binho acertou Letra C Três vezes A final Da Copa do Nordeste Foi disputada Por Bahia e Vitória Em 1997 1999 E em 2002 Com dois títulos Para o Vitória E um para o Bahia Isso também Comecei bem, né? Eu também errei na primeira Na semana passada Confio Confio, confio Vai dar certo E aí Antônio Recuperar ou vai entregar os pontos? Não, entregar os pontos já Mas eu já comecei decepcionado Dá pra virar Dá pra virar Maranhão Alternativa C Paraíba e Sergipe Alternativa D Piauí e Maranhão Valendo Difícil essa Não repete não a alternativa Pode repetir Por favor, por favor A Piauí e Sergipe B Alagoas e Maranhão C Paraíba e Sergipe D Piauí e Maranhão Caramba Estão em dúvida Não é fácil Não é fácil Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Você acha que tem a sua resposta? Eu acho Podemos virar então? Acho que bom Podemos Bora na fé Letra A E os dois acertaram Piauí e Sergipe Nunca tiveram representantes Maranhão foi o seu pai, né? Exato Maranhão Eles ano passado Tem que ser campeão Pois é Maranhão foi o Capinense Que disputou Está bem difícil Ele já está dando Resposta de outras perguntas Obrigado, Robinho Já que eu tenho Finge o que eu não disse Eu acho legal Esse ouvinte Você gosta? Eu adoro Você é nervoso, homem Você já é o melhor O nosso novo amigo do Raio Tu gosta? Vamos para a terceira questão Vamos lá Que é a seguinte Quem for o maior artilheiro De uma única edição De uma única edição Da Copa do Nordeste Alternativa A Paulinho Cobaiás Pela América de Natal B Cuc Pelo Náutico C Sérgio Alves Pelo Bahia Ou D Magno Alves Pelo Ceará Valendo Tu sabe? Tu chuta? Tu chuta? Tu chuta Bastante Até Ai meu Deus do céu Peraí Óbvio fingindo que não sabe Falso Eu sei tanto Eu sei tanto Quanto está pra cá Virou Quanto está pra cá Ixi Maria Bom Temos respostas diferentes E portanto Alguém pode ou empatar Ou se distanciar E o que aconteceu É que o Binho se distanciou Porque a resposta ia ser Sérgio Alves Pelo Bahia No ano de 2002 Não temos um gol 13 gols Pelo Bahia Na competição É forte Maior tireiro De uma única edição Portanto agora nós temos Grande Sérgio Alves 3 a 1 3 a 1 Para Nosso querido Gustavo Sousa O Binho O que significa Que A próxima A próxima A próxima Resposta Caso o Binho acerte E Anthony R Já pode ser decisiva Será Não me pare com isso Vamos ficar atentos aqui Vamos ver Vamos para a quarta Pergunta E Ela é a seguinte Qual o nome Da bola Da Copa do Nordeste Qual o nome Da bola Da Copa do Nordeste Alternativa A Maria Bonita B Asa Branca C Arretada D Iracema Valendo Ai meu Deus Pergunta de concurso Não é Jabulão Meu Deus Tem que acertar Tem que acertar Tem que acertar Será que alguma dessas Soa bem assim Na voz do Cid Mojê Eu tô dizendo Tá bem Ai meu Deus Minha mãe me soltou Vim pra nada Pra acertar Essas perguntas Ela aparecia Vamos lá Ai meu Deus Espera aí Vamos lá Repete por favor Repete Vamos lá Alternativa A Maria Bonita Alternativa B Asa Branca Alternativa C Arretada Alternativa D Iracema Tem uma escolha É Escolha Eu acho Pode virar Antônio B Binho B E a resposta é B Resposta correta Asa Branca É um nome que foi Dado em 2014 Uma bola rosa Né Asa Branca É Em votação popular A bola rosa Foi escolhida O nome escolhido Foi Asa Branca Concorrendo Com Maria Bonita E Arretada Iracema foi Aleator Iracema foi Aleator Foi uma homenagem Pra PH E Thaís E Diego E Diego também Foi a nossa homenagem Gostou? Gostaram? Gostei Mas estou indo Só no cheiro Divino Vamos para a quinta Pergunta agora Mais uma vez Nosso querido Gustavo Souza O Zubinho Acertando Acabou É decepcionante Estou na briga Pelo empate Temos um jogo? Temos um jogo? Temos um jogo Ou seja Sou filipão É o time da fé Vamos lá Vamos ganhar Vamos lá A pergunta é a seguinte Trazendo aqui Para o nosso estado Qual foi a equipe Potiguar Que mais participou Da Copa do Nordeste Que mais teve participações Na competição A ABC com 13 B América com 15 C ABC com 16 D América com 14 participações Valendo Tu sabe? Gosta tudo Ixi Essa do número Eu acho Acho que Eu vou chutar Essa do número Eu concluí Cadê uma? Porque se fosse Mexer com o número O jornalista É, não Mexer com o número Eu já estou desesperado Repete Marquinhos Vamos lá Repete os números A ABC 13 vezes B América 15 vezes C ABC 16 vezes E D América 14 vezes Ninguém Gosta Tem Métrica Mas já tem A minha Eu acho Que eu tenho Então vamos virar Nenhum dos dois acertou e com isso, Gustavo Souza vence mais uma, temos um bicampeão! 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 Mas era qual a resposta? Hã? Era qual a resposta? É, tem que dizer a resposta. Não, não vou dizer porque agora vai ficar pra próxima. Pra outra, pra outra? É, vai ficar pro próximo. Eu fiquei na curiosidade agora. Mas as pessoas vão descobrir, mano. É, Marquinhos. Não, não, não vou dizer. Pode abrir outro vídeo pra responder. Brincadeira! Ficou com limão aqui! Brincadeira! O time Potiguar que mais teve participações na Copa do Nordeste foi o América, que teve 15 no total. Então, portanto, a alternativa B é a resposta correta. Nenhum dos dois acertou, mas o Binho, mesmo com... Eu tô feliz, tô feliz. Parece até aqueles jogos de Copa do Brasil, mesmo com a derrota, se classificou então. É. Mesmo não acertando, a gente tá classificado. Tô feliz, Binho campeão. Agora tem outra rodada, que eu não tenho mais nenhum assunto que eu acho que eu entenda. Já cheguei no meu limite, então eu vou esperar, né? Vou pedir ajuda a vocês. Vai renunciar? Surgiram temas. Vai renunciar a mim. Vai renunciar a mim. Não, vai renunciar a mim. Vai renunciar a mim. Jamais, jamais, jamais. Surgiram temas que... Fala assim então com a câmera. Não renunciarei. Não renunciarei e eu fico. Eu fico. Não sei com quem agora, né? Não sei quem vai ser o próximo. Mas foi um ótimo adversário, um ótimo adversário. Sim, inclusive tenho 40% de aproveitamento. Ótimo. Estou decepcionado, incrível e desculpa a minha família. Dizem que eu tô tentando, né? E aguarda. Vou pro fim da fila, né? Voltar em um futuro próximo. Bom, você que quer defender aí, de repente, as honras de... de currar de novos e vir aqui... Quer defender aqui o nosso outro e quer desafiar o Binho. Fica atento aí ao próximo tema. Se inscreva. Desafie o Binho. Vem aqui. Será que você sabe mais do que o Binho sobre... Sabe. Algum tema de futebol que ele vai escolher aqui? Fica ligado aí na nossa página. Desafie o Binho e vem participar aqui com a gente do Quiz, tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!